Por Deus, meu. Pá, é por isto que eu... Mas não vale a pena. Não vale a pena jogar em servos subos. Eu já percebi. É só ridículo, meu. É só ridículo. Que coisa mais ridícula, puto. Foda-se. É, pá. Uma pessoa não consegue ter... É que estes gajos não levam a cena a sério, meu. Pá, isto é o meu trabalho, caralho. Não ando aqui a pastar. Puto. Se eu peço servidores, meu. É, pá. Já vos pedi. O mínimo de... O mínimo de condições possíveis, meu. Pá, não tenho paciência. Não tenho paciência. Vamos jogar o Wars. Bora. Bora a GW. Tá bem, Johnny. Depois a gente fala sobre isso. Pá, não consigo, puto. Em todos os servers para onde eu vou é esta palhaçada. Pá, não dá. Não dá. Bora lá. Vou jogar a GW, malta. Pá. Não, é sem... É em todos, é em todos, Afonso. É sempre. É sempre. Mano, eu já percebi. Há sempre favoritos. Portanto, meu. A única cena que resta a fazer é eu literalmente falar com o Pegasus, abrimos um server nosso e metermos lá tipo meia dúzia de gajos de developers que eu conheço. Pronto. E está feito. Pá. Mais vale é isso. É isso mesmo que eu vou fazer. Não tenho as dúvidas. É mesmo isso que eu vou fazer. Pá, vou falar com o Pegasus. Nós tínhamos um server aberto. Vou meter lá dois ou três developers e pronto. E está resolvido o assunto. Pá, não vale a pena, mano. Tipo, ir para servers de outras pessoas não vale a pena. Vai, bora lá fazer isto. Pá, só me chateio e não vale a pena. Eu chatei-me por coisas ridículas. Pá, e não vale a pena. Que coisa mais estúpida, mano. Era sempre, é sempre a mesma merda, mano. Em todos os servers para onde eu vou jogar, puto. É inacreditável, mano. Foda-se. Pá, é absurdo, mano. Ainda ter a staff a justificar, puto. Pô, realmente. Obrigado, fofinho. Obrigado por todos os sabores. Oh, isso. Bora, moto. Bora. Não sei quem é que quer vir fazer a Living Story, mas venham, por favor. Bora lá. Pá, isto só é pena porque eu dou fama a estas merdas e depois sai de lá. Já, tipo, já há três dias que isto anda a acontecer com os mesmos gajos. Pá, mano, não dá, meu. É impossível, puto. Tchau, Candy. Porta-te bem, meu. Está bem, Johnny. Quem é que vem fazer isto, malta? Que venha ter aqui, por favor. Quero fazer o resto da Living Story. Espera aí, bloodyjaga já. O resto da malta que venha pode ir, se guarda. Sim, Fipi, pode ser, bro. Se quiseres vir, vamos. Hoje à noite stream. Hoje à noite... Sim. Não. Não. Hoje à noite não se tem, malta. O objetivo disto, Miyagi. Pá, é difícil de explicar, bro. Isto é um MMORPG. É difícil de explicar o objetivo. É um jogo. É free, sim, Sora. É free to play, sim. Pá, já é o segundo dia consecutivo em que me acontece esta merda. Oi, amor. Oi, oi. Estou só aqui a terminar uma cena e... Está bem. Também contamos à espera do resto do pessoal? Nha. Sim, RP vai ser sempre isto, meu. Vai ser sempre isto. Vai sempre dar nesta merda. Não vale a pena. Já percebi que a RP vai sempre dar nisto. Por isso é que eu evito, meu. Pá, eu só venho jogar RP porque é uma coisa que vocês pedem, boé. E é uma coisa que eu legitimamente gosto de fazer. Mas das duas, uma. Como é que é a CL? Estás bom? A única cena que eu posso fazer é... Ou das duas, uma. Ou arranjo um server whitelisted e isso corta-me a minha plot toda. Ou então... Pá, sei lá, men. Ou então arranjei o meu server. E faço o whitelist. Pronto. É isto. Não há outra hipótese, meu. Não sei. Tipo, eu não percebo nada já, amarte. Tipo, basicamente apareceu-me um gajo com uma capa à porta de casa e matou o... o pedra e a seguir matou-me a mim. Ou apontou a arma ao pedra e a seguir apontou-me a mim. Puto, com a porta fechada ele aponta a casa para dentro... Aponta a arma para dentro da casa. E pá, men. Eu não faço sentido merdas que não fazem sentido nenhum, puto. Pá, é só putos que descobrem spots antes de nós. Pá, não vale a pena, puto. É só estúpido. É melhor, é melhor. Vamos cagar nos servidores, puto. É o melhor que temos a fazer. Pá, não vale a pena. Eu tipo... Eu assim só me incompatibilizo com a malta e prefiro não... Firo já nem sequer me sujeitar a essa merda. Já estou mesmo cansado disto. Acontece sempre o mesmo. É o mesmo com o Rust. Acontece sempre o mesmo e é bem da triste. Não dá. Quem é que vem mais jogar GW, malta? Do pessoal do chato. Olha, eu já terminei aquilo que estava a fazer. Estão andando aqui também. Vou só mudar de character. E vou para aí. Um SKY e o FIP também vêm. Estão no Discord. Como é que é, meu? Como é que é, meu? Gosto. Tens é que tirar isso. Claro, man. Isto é tenho... Isto é tenho mais porque sou eu a dar a fama a estes servidores, bro. Tipo, este server há duas semanas não tinha ninguém a jogar lá. Estás a ver? Estava vazio. Puto, sou eu que é bem ou a mal. Trago toda a gente para jogar nisto. Pá, e é bueda triste, não é? É bueda triste que as coisas tenham que ser assim. Mas enfim. É o mapa, é o mapa que está atrás. Claro, tu e quase toda a gente, bro. O server estava vazio há duas semanas, puto. Pá, não vale a pena, meu. Tipo, eu recuso-me a jogar assim, meu. Recuso-me mesmo. Acho que nem sequer faz sentido. É chato porque o pessoal acaba por investir tempo naquilo e nunca dá em nada. Malta, vocês já estão dentro de jogo? Sim. Ou já. Já estão aí os inventos, vejam lá. Venham aqui, T. Espera. O bloody está a pedir para puxar. Está aqui o bloody. Quando puderes manda para mim. Eu não tenho invite. Bro, isto é literalmente a minha... Isto é literalmente... Man. Sei lá. Eu... Não posso estar sempre mal disposto aqui, meu. Pá, não posso. E evitar este tipo de coisas é a única coisa que eu posso fazer, meu. É começar a cagar nestes servidores e não pular mais os pés, meu. E fazer uma cena qualquer. Pá, o cuta. O Alex vai ter que vir comigo para o outro servidor, bro. Porque, man. Porque, man. Vamos ter que arranjar mesmo um server. Vou ter que falar com o Pegas e tentarmos arranjar uma solução. Porque, man. Isto claramente traz muita atenção a estes servidores de RP. A malta gosta de jogar. Pá, vamos ter que falar com a malta. Tentar ver uma solução. Arranjar a malta que esteja interessada em fazer um... Sei lá, bro. Investir numas merdas. E pronto. Pois é sempre... Yeah, man. É isso. Gostam sempre de me foder. É isso mesmo, Marcio. A partir do momento em que, tipo, já lá estão os players, cagam logo em mim. Puto, a cena é... O que acontece sempre, Marcio, eu vou dizer o que é... Eu vou parar de jogar ali e daqui a uma semana já não está lá ninguém. É sempre assim, puto. É sempre assim, man. O pessoal só lhes interessa estar lá porque eu lá estou. Pá, é triste a realidade, mas é verdade, mano. Foi o que aconteceu com o Narcos. O Over Time é que ele perde toda a gente. Portanto, isto é um tiro no pé, meu. É um tiro no pé. Pá, eu não estou... Eu não estou a... A pedir para ser tratado de forma privilegiada, meu. Estou só a pedir para não haver estas merdas ridículas. De anti-RPs ridículos. Percebes? Caga nisso, pô. Bora lá. O Only Pima não vem jogar. Quem é o outro gajo? Acho que vai. Acho que vai. Eu estava à espera do convite. Quem és tu? És o Silvus? Não, eu sou o Kirito. O Fippy. Então tá. Fui o que invitei a pessoa errada. Skyn, vocês têm de entrar os dois na nossa cena. Não, eu estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Já cá estou. Está bem, Anaulí. Desculpa, Laura. Desculpa, fui eu que te convidei a achar que eras tu. Vinhas. Mas já estou a dar a gente. Não, o gringo é suposto estar assim, malta. Isto é o mapa atrás de mim. Isto é o mesmo mapa do jogo atrás de mim. Eu achei só que ia ligar a luz Houve alguém que não aceitou Não aceitaram? Houve alguém que não aceitou Vi atar em loading screen Esperem ai um segundito Eu já te digo quando for pro porsche Eu acho que temos que sair outra vez Esperem ai Vamos ver como eu saio daqui Esperem ai Exit o Evdenor Exit o Evdenor Como é que eu saio daqui? Eu saio automaticamente agora Não há capas bro A CNE há capas cute Tipo imagina as capas devem estar no servidor Mas é pá meu mas tipo com alguma dificuldade para obter meu Eu já percebi Como é que vocês saíram? Saímos todos Está aí uma cena a dizer Exit o Evdenor Man a CNE devem ter sempre alguma dificuldade em obter percebes Se o RP é todo WEDA fácil E as pessoas não percebem que isso não melhora nada Acaba por ser WEDA saturante E toda a gente se chateia com isso Falta só uma pessoa Falta só o Sky Sky tens que sair bro Eu não consigo sair não me apareceu nada Então dá logout login Dá character select e se vai outra vez para o que é Ok Eu queria começar a jogar GW Podes-me explicar o jogo mais ou menos Pá Janela imagina isto é muito parecido aos outros ememos Tipo wow, mating, cenas assim Pá é diferente do que se joga habitualmente Não tem nada a ver É um jogo é um jogo muito focado em tipo Construir a tua personagem Esse tipo de cenas estás a ver? Sky Sai Pronto, vou dar cancel Mota, vocês estão todos prontos para aceitar ou ainda não? Eu estou, estou, estou A mim não me apareceu bro Mas já está tudo aqui? Já Agora estou aceitando Então vá Pronto, já está Pronto, já está Let's go Estou Você parece bem convencido por lá Porto Mas natural Centurion Eu comprei uma coisa ou dois por ti Você é certamente um melhor estudante em Bumstone Ou não és tu? Sou 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 Não é Não é Ele não sabe como seguir as ordens Não é Especialmente Eu sou Estou eu Tem tempo está mudando Não sei quem você pode contar Estas dias Devo aqui Por que? Sou eu Mas o teu nome não esta como Nagatsumi Não, esta com a Hylander Ah ok Ah porque este cara estou a jogar com o Hylander Ah ok Este glow é fixe Este glow é da infisa Que é isto? Ah é para partir Espera ai Então o que é a pessoa fazer? Espera, espera Segunda tecla Número 2 Na Zewan, na parede? Ya Não estou a conseguir partir isto Ah ok Olha ai para cima aqui e desce a ser no lado esquerdo Do lado esquerdo para cima e a ser no lado esquerdo? Eu tenho que jogar com esta sword do gajo Não deve ser obrigado Vem a caraças 3 segundos Knockout Deixe esta porta aberta Também tem que ser com a espada? Ah não Ah Olha que engraçado Hoje se ele tira-me o glow Como é que um gajo já abri-se? É honesto É a onda Eu posso entrar isto Não é um gajo Não bem Não é um gajo Enquanto o gajo Não é um gajo Não é um gajo Não é um gajo Não há dois gajo Eu desconfio sempre desses champions Já a luta, já estamos vendo O que podes comprar Paulo? Não tem mal nenhum Olha quem saiu O que é que você começou a me dar? O Ice Dragon vai ser um verdadeiro champion Ai a sério? O Dragon serve champions O que é que estás a gozar? Olha amor, não queres começar de novo? Ainda estamos no início Vê o que é que aconteceu É que eu abriu a farceira do gelo O Holy Shit Eu por mim a gente começa de novo A gente até quer ir embora Então vá, bora lá Isto por mim é que isto começa a dois minutos Falas da Viabal, se me és um belo exemplo chamado Macacos A People que joga contigo num sóto só porque perdeste dois jogos Outra vez, oh Mandalorian. Foda-se que é chato, puto. Por amor de Deus, puto. Come on, dude. Vais levar 10 minutos. Time out que é para... Já vai. Chamar de macaco. Eu disse, eu disse, parecem macacos a jogar. Ficou todo ofendido. Eh pá, que chorão, puto. Desde hoje à tarde que está assim. Fogo, como cara... Fez merda no jogo. Não consegue admitir que fez merda e que não ouviu as calls. E depois vem para aqui chorar ainda mais. Porra, mano. Já acabámos o só. Está tipo 3 horas ou 2. Ainda está ressabiado com isto. Já levou 10 minutos de time out. Se ele não se acalmar, leva ban. O que eu acabei de fazer? Porra. Está para aí com ameaças estúpidas. Bora, malta. Deem aí. Pois olha, depois daquilo que ele disse, para mim levava um ban. Sim, mas deixa-o estar. Deixa-o respirar. Pode ser que ele se acalme. Pode ser que seja uma oportunidade ele próprio. Olha, agora estou parado no jogo. Ah, ok, certo. É que já ninguém se lembra dessa porcaria. Depois disso já foste a RP. Já tiveste a ver aquilo da PSI. Já houve merda no RP e o homem ainda está todo chateado com a Guillaume. Eu já percebi que isto é a cena do Bangar. Isto é o que eu gosto de ouvir. Não é de nada. Não é de nada. Isto é tipo um caminho. Isto é porque tu vai descobrir quem é o Bangar na realidade. Ah, vocês não carreguem sem querer me dizer isso. É legal! Eu ainda olhei duas vezes. Exato. Psst, esta porta aberta. Eu posso trabalhar com isto. O que é isso? Não é ruim Como é que é o relógio se estás voando? Há algo que eu quero perguntar Este dragão do Eldrador Como vamos tainá-lo? Improvisação Se o Comandante pode fazer isso Não pode ser tão difícil Você acha que o bão será suficiente? O bão foi um crime O Ice Dragon saberá um verdadeiro campeão quando vê-lo Então o dragão serve o campeão Ou o campeão serve o dragão? Jormag vai me servir O Mychar Imperium vai chegar de Chiver Peaks para Kantha Olha que valor de Kantha Não sei se vocês perceberam Mas ele acabou de falar de Kantha Isto está tudo interligado Kantha está confirmado Sim, já sei A Tarr não poderia ter ido muito longe Encontre-la! Acho que não somos os únicos aqui Quem são eles depois? Estou me perguntando por mim Pegue esta porta aberta Aqui, 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 aqui Aqui atrás A piece of junk is missing a deer Get the lever fixed so we can move on Espera aí Hum O Vengar sempre está pegando uma outra oportunidade Mas se eu plantar isto, vai funcionar Ok Já está Oh meu Deus Caguei nisso Não há pena estar alimentando isso Pá, é que isto aparece aqui a cena para sair Não carregues nisso Não, 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 não Acho que... Parece a cena para sair Eu acho que isto está pegado E por que isto não é suposto estar aí Isto deve ser um bug qualquer E ainda vai dar... E ainda vai dar... Há de haver alguém que sem querer vai carregar na kill Afinal é isto Oh não O que é esta merda agora? Vengar Não há mais de você O Vigil precisa... Ah Mora O que você está fazendo aqui? Os Svanir Bastardos me e Javi Slaughtered os outros Eles derrotaram a Dormag's whispers Whispers? Os Svanir e Gorn Savages Tragalitais Nada mais Não há tempo para isto Eles ainda têm Javi Me ajuda a salvar o Vigil Hum Sim Sim Bem... Tinha de vida perdida Tinha de vida perdida Tinha de vida perdida Tudo por causa da Jormag A Mora de um ruminador tem um plan para subterrâne a Jormag Nós trazemos o dragão para curtir O que você disse? Você ouviu ele Eu vou ser Jormag's campeão Bende-a para minha vontade Isso não é possível Não há tempo para isto Sim Você quer nos salvar o teu precioso Vigil ou não? Ah porra O... Exit está lá A Mora já deve estar a pensar Não há switch aqui Eu vou encontrar É ali Vai lá querido Veja se consegues Não 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 Tem que ser só para o Banger e para a Mora É? Tem que ser só para eles os dois O resto tem que sair Estão saindo aí É agora já se está O que é aqui? Encontra outro caminho Centurion A alltid de ter uma história É que vai complicar a coisa Pеть O que é hoje? A todos os gatos do Xar a Blood Legion sempre foi a minha Eu ponham-se aqui Olha, então Olha, o Skyf por lá Eu não o carreguei naquilo Eu já vou, eu já vou, não te preocupes Isto pode dar certo Ok, ok Mas cheguei bem ocupado Cheguei aqui Tá tão bolado e... Olha o que que era assim Agora eu fico com a outra Ai o Catano, carai Já estamos todos cá em cima? Não Não Carai, falta quem Puxa a alavanca leva Mas não dá Não dá Ele agora volta a subir Oh, bladir, vais ficar ai É para cima, é para cima, não é para ai Venha para ai É para cima É para cima de tecnologia Não carreguei naquilo Não Caraca É para cima É para cima É para cima É para cima, como você não esquece Você esquece o que você fez ao nosso filho Puxa a sua vontade Com a sua Fata Quanto mais Vai morrer como Ajax Não 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 É para cima Nem Após Há Não 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 Amazon Não Não Pildar Pe quem É paranece Um E a última coisa que o Tyrion precisa é outro dragão rancoso! Um dragão dragão em um lixo? Miles! Você não vai ouvir a razão! Eu não posso deixar você fazer isso! Não posso deixar-me? Você não pode me parar! Eu fui comprando as peças ao longo do tempo 4 de vocês? Eu não tenho tempo para isso! Qualquer coisa espetacular! E eu... Ai é brutal Rylant! Ela perdeu a sua mente Desculpe Rylant Eu não soube para proteger o meu imperador A falta de escolha Ela é forte que dói Ai meu, WTF A mesma coisa é usar as espadas pétacolhas Bora porrada! Se calhar é mesmo suposto Jesus f****** Ande para isto meu Cuidado ela vai mandar a senhora Vai mandar o que? Aquela merda do Das bolinhas de fogo às vezes Ela fica aqui muito quando está a mandar isso Pai eu vou atacar À distância Porra mena Eles fizeram Fizeram a Almora Tipo justiça Mas grande justiça mesmo Com isto meu WTF Nós já estamos aí uns dois no chão Ok, já não partei Ele está só com a chão Vamos agora Agora vai Se você quiser Você foi meu fogo Minha carne Eu não era nada para você O único que você quer dizer É Bangar Ruinbringer Tudo o que eu fiz É para a preservação do Char Você será o fim do Char Não tem razão para que o Gladium Retrae seu próprio tipo Ela não pode ser salvada Fique rápido Eles não deviam ter percebido Tipo no nome dele o alerta Ganda cabrão meu Você é mais como seu senhor do que eu pensava Se eu não posso dar rezo Tem que lutar Para que todos possam ser liberados Olha Outro O que diabo meu Agora sabes como é que o corpo foi ali parar Pois exato E sabes que o Highland não está bem do lado do Bangar Pois não E questionas-te onde é que estava Este poder todo quando foi contra o Zaytan Pois exato Andás ali a largá-la tipo sozinho Olha vai e mata o gajo What the fuck De que é que foi preciso a puta das naves e o caraças Contra aquilo Mais valia largar a Almora Lá no campo de batalha Bengar é perigoso Como você já viu Ele quer subduir um dragão Tanto humoroso O que agora? Eu ainda não sei o plano do Jormac Mas o Bengar deve ser parado O que? O que? O Imperatório está se juntando os Char Legios Para encontrar o Bengar na batalha O que? 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 Não percebi Era Icebrood Saga qualquer coisa Recebi dois papéis que não sei onde é que foram parar Estão na wallet, como é que isto foi parar? Eu acho que isto não foi parar lá nenhum Porque eu também não consegui descobrir até agora Yeah, what the hell A única coisa que vocês têm que fazer é ler a message Que está cá atrás ao pé do hitlock Estou a ouvir bem abaixo Yeah, estás bem abaixo E agora, conseguem-me ouvir melhor? Onde é que está? Ah, aqui Estou a ver Depois de verem esta message ao pé do hitlock Espera aí, estou a me ouvir o que eu vou dizer O que o Aurene disse, era como se você estivesse awake e dormindo ao mesmo tempo Falando com você, não fazendo sentido Você continuou dizendo nomes Bangar Homora Ah Ok Bangar tem os braços em Rylan Como um puxado Mas Rylan não é ele Eu estou feliz que o Soul Keeper foi um warrior para o fim Nós não sempre vimos o olho para o olho Mas ela é o mais verdadeiro O que é que? O que é? Eu já vi o Bangar como um mentor Isso é o que ele faz Você se sentir que ele é o único que você vê o seu potencial O Farrar foi... O Farrar era... Rúff Serving Bangar Becoming a seus tribunas Pensava que isso faria tudo melhor Ele usou isso contra mim E agora ele faz o mesma com Rylan Rylan não foi tudo o que eu fiz Eu tenho certeza de que Mas depois o Bangar me enviou Eu não me ajuda a pensar que poderia terruido tudo Se eu tivesse só passado O que eu já estivesse lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sei que a Kree pode lidar com ela. Mas quando a luta se torna mal, ela vai precisar de nosso apoio. Tem 4 achievements na cena do Visions of the Past. Que é para desbloquear as episódios da história. Ok, temos 4 achievements, espera, onde? Visions of the Past. Ok, quais é que são os achievements? É o Kanax Lair, Craigstead, North Nolan Archery e The Nightmare Incarnate. E o que é que tens de fazer nestes achievements? Nos mapas que ele diz, Kessak's Hills, Dessa Plateau, Wayfairer Foothills e Sotsun Cove. Quando entras no mapa, se tu fores ao minimap cá em baixo, tens assim uma ceninha pequenina com uma coroa. É só ires lá, pescares o memento que eles lhe chamam e ficas com os episódios bloqueados. Ok. Eu fiz isso, literalmente. Eu fiz a Season 1. Portanto, eu não tenho assim grande... Eu não fiz a Season 1. Fá, não sei se tu vais voltar a ter a Marioneta e o objetivo é que a Marioneta fosse... Fosse de... A Marioneta foi a 1. Ok, nice. A Marioneta foi na Season 1. Foi brutal. Era em... Não, não. Espera. A Marioneta foi... Onde é que está aquilo? O mapa... Era em Lord Nars Pass. Espera aí. Espera aí. Não vai haver. Estou menos para já. Até te vou dizer onde é que era. Venham ter aqui. Este waypoint que eu liguei. Como é que é, Alice? Estás bom? Olha este Vortex é bom. Guild Wars 2. Venham ter aqui este waypoint. Para verem a Marioneta. Onde era a Marioneta antigamente. Tinha 3 caminhos, não era? Ah, vocês tem que dar join em mim. Deem join no meu... Ok... Mas sim, era aqui mesmo. Tinha os 3... Ah, tinha os 3 lanes. Venham cá. Era aqui no meio, olha. Isto tinha 3 lanes. Era esta aqui. Era a outra do lado. E a outra ali pela gruta. Estás a ver? Isto tinha aqui umas estruturas. Tinha que se lutar aqui nas estruturas. E a Marioneta está aqui. Olha aqui. Está brutal. É, foi brutal. Era a Scarlet. Isto era a cena da Scarlet. Era bem fixe. Muito fixe. Era bem fixe. Nem sei que tenda esta aqui. Mas isso que vocês estavam a falar é para desbloquear o game mesmo? Quatro episódios da Season 1. Scarlet Left Quite a Mess Behind. Mas é que eu só tenho aqui... Scarlet's War Season 1. History Lesson. Depois tenho Living World Season 2. Sim. Mas isso tens que desbloquear. Quando fizeres as Chiefs... Mas não vai ficar ali. Não vai ficar no H. Vai ficar na Scrying Pool. Ao pé da Aurina. Pois olha. Faz sentido ser nesses mapas que disseste. Porque nesses mapas que disseste. Havia cenas. Por exemplo. A torre. Dos Nightmare. Da... Nightmare Court. Isso vai ficar desbloqueado. Pois é isso. Estás a ver. Isto era tudo aqui. Mas onde é que tu disseste que era a Coroa? A Coroa por exemplo. Entra num dos mapas... Ah está aqui. Já vi. Já vi. Já vi. É tipo... É como as cenas de... Do Skyclaw. Do Skyscale. Agora... A procurar a Coroa. Onde é que está a Coroa? Ah já vi. Está aqui. Está ao pé da cena. Vamos lá ver se isto é muito raro tudo. Isto não faço já? Não. É o que é simples. É só ver. 5 minutos. É pá. Tomás hoje já não vou bro. Tem que ser no outro dia. Bem então isto está feito. Supostamente é aqui. Supostamente é aqui. Supostamente é aqui. Porquê que não está a aparecer agora assim? Ou será por baixo? Ah é aqui. Blighted Throne. Retrieve Memento. Quais é que eram os outros móveis que disseste? De essa pela tua? O Slahout. 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 E o outro era Kessiex Hills. Não. O Kessiex Hills é onde deve estar agora se não me engano. É só encontrar as cenas, é bem simples, é só ver onde estão as coroazinhas. Se é para cima de onde eu estou, é capaz de ficar algo grosso para aqui. Aí é mesmo, mas encontrar isto é demoníaco. Ai não, afinal não é para cima de onde eu estou, é para ali. Ah é ali, já vi. Town of Nolan. Fica, fica, acho que desbloqueias logo a história se fizeres isto ao Ikatarjo. Como é que é poison, como é que estás bom? Pô, agora vou. Já nem me lembro muito bem do que é que havia aqui em Dessa. Ok, isto é parte de fora do mapa. É um portão qualquer. North Nolan Etchery. Ok. Isto é uma instance, isto é novo, esta instance. Será que isto era a... A instance da Rox. Era da Rox? Onde ela ia buscar o Frostbite. O Frostbite, como é que o bichinho se chama. Foi aqui em si e desapareceu. E era uma dungeon bueda fixa. Está bem papi, que ande abraço. Obrigado por viste por aqui. Sim, mete mete mete. Mas em principio não, bro. Esta já está. Agora disseste tu que era em South Sunny e qual é que era o outro? Kessick's Hills. Kessick's Hills já lá fui. Portanto era Dessa, Kessick's Hills e South Sunny e havia outro. South Sunny, Wayfarer Foothills. Ok, Wayfarer. Então vou a Wayfarer primeiro. O que? Agora a descobrir onde é que a carolazinha está. A descobrir a porcaria do símbolo. Neste mapa gigante. Vai para aqui uma parte. É nesta direção. Porra não encontro a cena. Ou estou cego. Com santo daquilo que nós estamos a fazer, os nossos meninos deviam também fazer algo assim. Estarem só e parar. Concordo. É, eles ficam um bocado a assar. Pai, juro que não estou percebendo onde é que aquilo está. Ah, está aqui. Onde? Ah, já vi. Está aqui ao pé do Waypoint. Wtf. Tá, Darwin Project foi uma cena que nunca mais jogámos e é fixe. Olha, Craigstead. Ah, esta eu lembro-me. Era a do Braum. Do... Do... Do Brand. Era a instance do Brand. Esta eu lembro-me. Craigstead, por acaso, é fixe, pô. Estou a achar estranho é eles darem quatro episódios relativos a quatro pessoas diferentes. Ou seja, quem é que vai morrer no próximo episódio? Espera, o quê? Estão a dar o quê? Estão a dar o quê? Quatro episódios... Estão a dar quatro episódios da Season 1. Sim. Primeiro do Braum. Da Rox. Sim. E não me lembro de quem são os outros dois. O do Kanak e o de... Se não me engano é o da Cassie e da Marjorie. Alguém vai morrer no próximo episódio. Mas porquê que dizes que alguém vai morrer? Porque a Marjorie está para morrer desde a Season 1. Enquanto foi contra o Baltasar, esteve quase morta. Alguém deve estar para morrer em breve. Agora morreu a Almora, já vai morrer outra. Eu lembro-me que quando a Ayrne morreu ficou toda a ser desescada. No refugio do Sunspier, a Taimi não lhe resta muito tempo. Pois exato. A Taimi já está condenado à bué. Mano, a cena é que eu lembro-me quando foi a Art of Thorns o pessoal ficou chocadíssimo com a Ayrne. Ficou toda a gente à toa. Mas a Taimi tem que morrer eventualmente, meu. Impostamente a doença dela. Ah pá, oh Idol. Eu tenho 700 de louco. Se estou preocupado com engastar teleports no E-Points, mano, pelo amor de Deus. Pá, tens a dizer que é o Sunspier? Não está a aparecer aqui nenhuma coroa. Tenho a seriedadeira que é só de Suncove. Pá, f***? Não aparece aqui não. É só de Suncove eu te posso pingar o sítio. É algo gordo aqui assim. Consegues ver o personal weapon, certo? Não, não está a aparecer nada. Não, não está a aparecer nada. Não consegues pingar tipo assim? Estou a pingar? Não está a aparecer nada. Só se tens que estar aqui dentro do mapa para eu ver. Mas diz-me ao pé de que cena é que é. Que eu tenho um mapa a 100%. É ao pé de alguma equipe? Eu saí de Captain's Retreat, cá de baixo. Sim, onde eu estou, sim. Ou seja, do Camp Karkar. Sim. Do Camp Karkar. Sim. E depois cheguei para cima para a floresta. Ok. E é na floresta? Ya, mesmo aqui no... Mesmo aqui cá em baixo. Mesmo quase cá em baixo. No fim da floresta. Mas estás a ver? Não me aparece essa cena. É boé eu ir de não me estar mesmo a aparecer nada. Tanto que essa chama... Espera aí que eu digo teu nome. Mas espera lá. É na floresta, efetivamente? É que isto na floresta não pode ser. Que não dá para entrar lá dentro. Dá. Eu entrei. Eu digo já como é. É? É do Kanaxler? Isto é muito weird. Ah, mas é uma instance. Não é instance. Ah, eu já estou percebendo o que é que estás a dizer. Isto é muito weird. Eu sei que tem uma volta bué da grande para conseguir chegar aí abaixo. Que deve ser a mesma que estás a dar agora. Estou a ver a malta a subir bué. Espera. Estou a ir atrás de um gajo. Isto é o Kota brutal. Estou a ir atrás de um gajo. Isto é o Kota brutal. Estou a ir atrás de um gajo. Eu acho que está fazendo o Kota brutal. Estou a ir atrás de um gajo. Eu sei que não dá. Estou a ir atrás de um gajo. Este gajo já me está a dar um grande atrolo. Eu estou no sítio certo, é aqui, anda Kachi. Espera aí. Pai, eu estou aqui. É aqui? Não, vai para o waypoint cá em cima. Mesmo apetite, dá um waypoint mesmo apetite. Pronto, só para a direita. Por aqui? Sim, para dentro da cave. Será que não me aparece a cena? É estranho. Só se essa está a ida. Oh João, se quer jogos de jeito, viu? Está ali ao fundo. Está ali onde eles estão todos a fazer? Não, não, aqui, 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 deste lado. Está ali ao fundo, não estão aqueles que agarram. Descarda vem, não é isto? É, mas está a ver, não me aparece. Está feito. Oh, e a velha. Oh foi hoje o Tiagovski. Só podia. Só podia. Só podia ser o Tiagovski. Olha, ainda bem que o Tiagovski veio que eu vou-me embora Renda altura para ele vir Bom pessoal, vamos acabar a stream Ripski Pá, digam ao Tiagovski para não vir para aqui, que eu vou mesmo acabar Digam-lhe para ele ir a outro streamer É que agora parece-me mal eu sair Parece-me mal eu sair e ele entrar aqui Digam-lhe para ele ir a outro, acho que eu vou avançar agora mesmo Acabei agora mesmo de fazer o que estava a fazer Ai que graças Vá pessoal